Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. Promovido pelo SESCOM da Capital, o terceiro Seminário das Empresas e Serviços Contábeis do Distrito Federal reuniu empresários e lideranças locais em torno de temas técnicos e de gestão que impactam diretamente a atividade contábil. Segundo o presidente do SESCOM do Distrito Federal, Elies de Paula Soares, o objetivo foi ir além da área contábil, abrangendo o setor de serviços. Existe essa necessidade, não só da área contábil, mas diversas áreas de serviço, para poder buscar novas ideias e novos conhecimentos, aprendizado, enfim. Além de profissionais da área de serviços, lideranças de entidades representativas dos profissionais da contabilidade também prestigiaram a abertura do evento. O que se exige do profissional, principalmente por clientes e usuários da informação contábil, é a precisão, é a exatidão, é a tempestividade. Então a competência não pode ser mais fruto do fazer somente. É preciso investir na educação continuada. A gente viu a evolução da classe e a importância de fazer treinamento. Houve uma mudança de cabeça, de pensamento, houve uma evolução técnica. A classe antigamente tinha uma postura um pouco retraída, um pouco excessivamente humilde. E hoje você vê uma classe mais dinâmica, mais ativa, que aparece mais na mídia. Isso tudo eu atribuo ao investimento, aos treinamentos, aos grandes eventos que foram desenvolvidos nos últimos 20 anos, eu diria isso. Nós temos hoje uma realidade muito interessante na economia do país, que vem exigindo muito do nosso profissional da contabilidade, do empresário contábil. Então é uma realidade de desafio para gerar cada vez mais possibilidades de emprego, de negócio. E evento como esse, que aqui do Sesconde F, está ocorrendo no dia de hoje e amanhã, ele vem contribuir com esse desenvolvimento. Trazendo ferramentas para o empresário contábil e desenvolvendo também a habilidade comportamental. Para que no dia a dia ele consiga melhorar cada vez mais os seus negócios, gerar emprego e também ter uma maior rentabilidade. O primeiro dia do seminário também foi prestigiado por representantes de Sescons de diversos estados brasileiros. Viemos para a comemoração dos 25 anos da FENACOM. E o dia de hoje foi inteiro de grandes trabalhos, nós tivemos um enriquecimento muito grande. E vamos finalizar com chave de ouro nesse encontro do Sescom ODF, muito bem organizado. Nossos parabéns ao presidente Alies, a toda a sua diretoria e aos associados do Sescom ODF. O Sescom ODF tem uma proximidade muito grande em termos de ações, em termos de reciprocidade com o Sescom do Rio Grande do Sul. Isso é muito legal, em especial o presidente, o Elies, que é o nosso grande amigo. Então se a gente tem a oportunidade de vir aqui prestigiar um evento do Sescom Distrito Federal, a gente vai fazer isso com certeza. Porque a gente leva conhecimento e traz um abraço para os amigos. É importante essa ligação entre os sindicatos, fazer essa parceria de a gente vir prestigiar o evento do presidente Alies. E contribuir, trazendo alguma informação, algum conhecimento e também aprender, que é a principal função que estamos aqui, é para aprender mesmo. A palestra magna na noite de abertura do seminário foi com a cofundadora do Laboratório Sabin, a doutora Janete Vaz. Como uma das sócias de uma empresa premiada em todo o país, pela qualidade dos serviços prestados, ela veio dar a sua contribuição aos profissionais de serviços, falando sobre o caminho até a excelência, tendo como parceiros constantes a ética, o trabalho e a persistência. É possível você ser bem sucedido, mesmo em ano de crise, quando você coloca todo o entusiasmo, quando você coloca todo o sentimento das pessoas em busca do atingimento dos propósitos, dos objetivos dela. Então isso foi o sucesso para a gente. O sucesso do crescimento, reconhecimento de uma comunidade, o sucesso do reconhecimento e da realização pessoal de todos os trabalhadores, a entrega da excelência que é o nosso propósito e essa certeza de que a gente tem um longo caminho ainda pela frente. Obrigado. Obrigado.